Nós estamos na 11ª Regional de Saúde, aqui de Campo Morão, para falar sobre os números relacionados à Covid-19. Permanece em alta. Vamos conversar com o Erivelto Siqueira, ele que é chefe da Regional de Saúde. Evelto, e mesmo com esses números permanecendo em alta, existe um relaxamento por parte da população? É, nós precisamos de uma maior conscientização da população. Sabemos que, percebemos que estão vendo com normalidade a situação, mas ela não é normal. Nós não podemos esquecer que, nesses últimos 30 dias, nós tivemos um acréscimo de 41 óbitos na nossa regional. Em 1º de agosto, nós tínhamos 47 óbitos. Hoje, nós estamos com 88 óbitos já confirmados. Tem 5 em investigação, para fechar os dados. Podemos ir a 93. E, se você fizer uma média de 30 dias, é mais de um óbito por dia. Então, a Covid é muito fatal. Nós temos uma taxa de letalidade muito alta. A nossa regional é uma das taxas de letalidade mais alta do Paraná. Provavelmente, devido à demora da busca pelo serviço, as pessoas começam a ter os sintomas. E, quando ele atinge a questão respiratória, a questão da queda de oxigenação no sangue é muito rápida. E isso é que a população tem que ficar atenta aos problemas respiratórios. E, nós não podemos esquecer de lembrar à população que o uso de máscara no estado do Paraná, ele é obrigatório. E, nós estamos vendo que a população está deixando de fazer isso. Hoje, pela manhã mesmo, ao vir pelo trabalho, encontrei alguns ciclistas fazendo a sua rotina da manhã. Em 10 ciclistas, eu não vi nenhum com máscara. Então, apesar de as pessoas verem com o ar livre, não teremos contato muito próximo, mas, nós, latinos, nós estamos muito apegados. No momento da parada, com certeza, um vai chegar mais próximo do outro. Pode correr o risco, de repente, compartilhar o cantinho da água. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, em 10, o risco ali, então, para você ter uma ideia. Sabemos, no final de semana, como é que aconteceu aqui em Campo Morão, com diversos locais, com uma grande aglomeração de pessoas, muitas sem máscaras. Então, o que nós, da Regional de Saúde, temos orientado os municípios? Aumentar a fiscalização. Muitas vezes, as pessoas acreditam que, quando a gente fala aumentar a fiscalização, é fechar comércio. Não, nós não vemos mais fechar comércio hoje, na nossa opinião, fora de cogitação. Agora, diminuir a aglomeração, aumentar a fiscalização. Em alguns municípios, talvez, até realmente o toque de recolher. Vocês vejam, por exemplo, que o Estado do Paraná está lidando tão sério com essa questão de evitar aglomeração, que o retorno às aulas ainda não tem previsão no Estado do Paraná. No mês de setembro, com certeza, não retornará às aulas. Temos alguns municípios do Estado que estão já planejando retornar às aulas, mas o comitê do Estado não tem dado ainda esse parecer favorável ao retorno às aulas. Só retornará quando houver uma maior segurança. Vocês percebam que, antes, nós sempre falávamos quando será o pico. Hoje, nós estamos no platô. O que é o platô? É quando, várias semanas consecutivas, você tem um grande número de casos. A nossa região noroeste, eu tenho que falar noroeste, porque, a hora que nós não tivermos um leito mais de UTI aqui, nós precisamos do noroeste. Ela está acima de 1.300 casos confirmados há nove semanas, ou seja, mais de dois meses. Desde a primeira semana de junho, passamos junho, passamos julho e agosto, desde a última semana de junho, nós estamos acima de 1.300 casos confirmando na região noroeste do Estado. Aqui na região de Campo Morão, nós temos uma média ainda de 240 casos confirmando por semana. Então, apesar de eu ser muitas vezes questionado, está melhorando a situação? Parece que caiu um pouquinho? Está alto. É como falou o Sérgio numa live recentemente. Nós estamos num momento de maior contaminação. Está muito alto, muitas pessoas contaminadas e, com isso, o efeito de contaminação continua alto. Elivelto, algumas pessoas tentam comparar os números de óbitos do ano passado com os números de óbitos deste ano. Essa comparação não é muito bem-vinda, né? Porque, querendo ou não, estamos falando de um coronavírus, que é uma doença diferente de outras. É que, normalmente, as pessoas só analisam o número geral, mas ele não analisa que pode ter uma equiparação de números, mas qual é a causa-morte? Qual era a causa-morte no ano passado e qual é a causa-morte deste ano? Então, é isso que tem que ser investigado. Na hora que você faz a análise epidemiológica, você vê muito isso. Porque nós sabemos que, durante um período, naquele momento que ficou todo paralisado o comércio, tudo, houve uma queda de óbito por acidente. Houve uma queda porque diminuía a circulação. Então, existe aquela, o que nós chamamos de transferência de motivos, causas-morte. Então, ele pode ter sido até equiparado, mas você tem que ver qual era a causa-morte no ano passado e qual é a causa-morte deste ano. E aí, você diz, muitas vezes, a gente escuta uma besteira, de que tem pessoas manipulando dados para que venha mais dinheiro por cada óbito. O recurso que vem para os municípios não é por óbito. O recurso que vem pelo município é um per capita pela população e pela taxa de utilização dos leitos, pela taxa de ocupação dos leitos. Não tem nada a ver com óbito. Já vieram algumas pessoas me fazerem esse questionamento. Ah, é verdade que cada óbito vem mais dinheiro para o município? Mentira. É um fake muito grande.